Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Uma idosa foi agredida pelo próprio filho com pontapés e também objetos eletrônicos como TV e caixa de som que foram lançados contra ela. O caso todo aconteceu na zona norte de Recife e é interessante ressaltar que tudo foi registrado por vídeo. Ela que já sofria maus tratos de acordo com alguns parentes, resolveu pegar suas coisinhas e juntar e ir embora para morar na rua. Entretanto o pessoal não gostou nada disso, ele que é conhecido por Guga, e começou a chutar ela. Ela começou a chorar, então ele começou a tirar objetos na direção dela, entre eles na filmagem a gente pode ver uma suposta caixa de som e alguns objetos de item pessoal. É interessante ressaltar que um homem gravava toda a situação, mas em nenhum momento evitou as agressões. Esse homem apenas filmava, até que esse Guga percebeu que estava sendo filmado e correu em direção ao homem para tentar apagar o vídeo. O que não conseguiu, visto que esse vídeo foi postado nas redes sociais e você está tendo acesso a ele agora. É claro que esse caso revoltou todo mundo que mora naquela região e o caso está sendo investigado pela polícia. É provável que esse homem seja preso porque agrediu a própria mãe que era uma idosa, não é verdade? E a gente espere que ele seja preso e não saia da cadeia, porque um cidadão desse não pode ser socializado. Não é verdade? A gente espera que ele passe o resto da vida dele na cadeia. Eu tenho até outra opinião do que deveria ser feito com ele, mas eu não posso colocar aqui, senão o vídeo nem vai para o ar, pessoal. Mas você aí pode dar a sua opinião nos comentários. O que você acha que deveria acontecer? Quais são os processos jurídicos que ele deveria responder criminalmente? E é interessante ressaltar também que se você mora na Zona Norte de Recife, diga aí, daga atualizações, porque até o momento tudo que a gente sabe é essa agressão, não sabemos ainda como a idosa está e nem o que aconteceu.